Olá pessoal, salve salve a todos Então essa música aqui meu pessoal É meu hospital Olha só, Anderson Freire Meu hospital Ela começa Tom de Dó Tão como sussurros no céu Estou chorando pra ti O vento O grito de uma alma A ninguém A terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me amas mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro ao tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim No coração transbrantou Já cancelou na luz do meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que cometi E o Senhor não me interrompou em réu Somos experiências que eu vivem Onde de nada me separa do céu Meu remédio é o meu hospital Meu remédio é a Tua palavra Só Senhor Ela é mais doce que o puro mel Sará desculpa no céu Vivo para o teu luto Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim No coração transbrantou Já cancelou na luz do meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital É isso aí pessoal É muito bonita essa música Porque o grito de uma alma Ninguém da terra Ninguém é capaz de ouvir Essa letra é muito linda Entendeu? E é no final dessa música Quando fala em réu Entendeu? É muito linda a letra dela Então preste atenção na letra dessa música Do Anderson Freire Aliás ele tem muita música Esse cara Ele é um compositor e tanto Um louvor bonito Que Deus abençoe ele E a todos vocês também E a todos nós Amém Obrigado